A paz do Senhor, queridos, eu trago uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que talvez já entregou os pontos nesse momento, né? É mais fácil se render a situação e entregar aquilo que você tem, mas o Senhor manda te dizer a tua missão ainda não acabou, o teu chamado não acabou, a tua história ainda não chegou no fim, a Bíblia diz que Elias entrou na caverna e desejou permanecer ali, mas o Senhor não permitiu, porque ainda tinha obra na vida dele, o Senhor ele manda te dizer, mesmo diante das afrontas, das perseguições, mesmo diante das dificuldades, sai dessa caverna, porque o Senhor ainda cumprirá promessas na tua vida, na tua família, na tua casa, tem uma tristeza que se alojou no teu coração de uma maneira tal que não te deixa mais ver saída, que não te deixa mais se levantar, mas o Senhor manda te falar, é tempo de sair da caverna, porque a promessa de Deus vai se cumprir na tua história, é tempo de viver aquilo que Deus falou pra ti, Deus não abre mão da sua vida, Deus não abre mão do seu chamado, Elias de Deus, a caverna não é o teu lugar, não adianta se esconder, você se esconde dos olhos dos homens, nunca dos olhos do teu Deus, e ele já te achou nesse dia, e ele manda te falar, esta caverna não vai ser o teu sepulcro, não vai ser o fim da tua história, ele te tira daí de dentro hoje, pra viver as promessas dele na tua vida, se levanta Elias de Deus, ainda tem muito sobrenatural de Deus na tua vida, na tua casa, no teu ministério, essa tristeza não vai te dominar, porque o Senhor está te levantando com a sua forte mão, pra você viver milagres, guarda esta palavra no teu coração, que Deus te abençoe, amém?